É uma prece, uma oração. Quando oramos, nós estabelecemos uma sintonia plena com Deus, com o Altíssimo, com as dimensões espirituais da forma que cada um acredita. E o templo, aqui ecumênico, tem por princípio esse respeito máximo, a forma que cada um goste de orar. E entendemos que para Deus não faz a menor diferença quando cada um se dirige de uma maneira ou de outra. Porque como o Pai amantíssimo, Ele vai acolher esses pedidos de forma brilhante, de forma criteriosa, de forma carinhosa. Porque é o pedido de um filho, independentemente de qual seja a sua maneira de acreditar, a sua maneira de entender e compreender a ação divina sobre nós. Nós queremos propor aqui um minuto de silêncio, para justamente entrarmos nessa sintonia maior. É o momento em que nós vamos crescer na nossa fé. Obrigado. Obrigado.